Como é que é maldinha? Eia, muito alheio! Estamos aqui para jogar! Já tinha saudades de trazer conteúdo com webcam e o caralho e agora estamos aqui para trazer um joguinho que toda a gente já estava à espera O mano vai só meter aqui um bocadinho mais claro porque vocês veem sempre isto aqui um bocadinho mais escuro Brilho mínimo, taca Brilho WTF mano? Mas esta merda tem 3 brilhos WTF mano Conecte-se a RINET RINET é um serviço grátis que permite ao jogador aprofundar o serviço de residentível Envio os seus dados, não sei que, não sei que é possível Ok Jogar a história do El Kennedy Modo de jogo normal Para fãs de longa data Auxílio de mira recupera um pouco de vida automaticamente e inimigos pouco mais fracos Vapá isto é mais para trazer conteúdo mano A gente ainda vai apanhar cagados já mesmo Por isso Vai facilitadzinho, bora Entra Já está a carregar Muito obrigado pelo apoio das lives e o caraca Isto aqui este vídeo vai ser sexta-feira Sexta-feira hoje é dia não se fazse puta Deve ser para ir dia 11 Isto deve ser dia 12 ou dia 13 Sexta-feira Lúcio E o Samburgo Ele foi Samburgo E o Samburgo E o Samburgo E o Samburgo Ela foi estragar, sabe? Então eu fico que ela estava se fraca E o Samburgo Ok, diga-me Be honest agora, quantas bebidas você teve? Não, cara, eu quase tive uma voz Oh, vamos Olha, escuta, ok? Ela se aproximou e eu tenho que olhar ela Eu tenho que ver Ela tem 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 que ver Parece que minha esposa Ela tem que ver Ela tem que ver Ela tem que ver Isso é divertido Ela tem que ver её O Parker já está a pefou Espera aí Espere aí A Monter o que derrubou eu não presenciei este atropelamento não sei que é que a gente matámos mas já o que fazer? o que vou fazer? eu estou falando da policia e opa o gai já levantou-se outra vez eu corti o meu de senão Mas olha... Você está aqui? Você está bem melhor! E eu já ofereceria esse carrinho ao nome. Olha o nosso Leonzinho! Não tem ninguém! é pá lá acho que teve mano e passou a sair qualquer coisa porque o carro do Bofia está vazio ui passos de sangue passos a dizer com sangue e a gente já vai se enfiar numa merda qualquer oi estou fudido ai pá mas cada carro que a gente tem se você sabe está bem mas temos um bom carrinho para dar fuga caso aconteça alguma coisa e amor eu vou buscar a cadeira ou uma abração mais para trás eu estou bem perto tia tem muitos fatos mano não 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 Deixe-me, eu vou voltar para você. Puta de merda aqui. Ainda ninguém te diz que tu és mesmo bué da feda. Olha o Bofia morreu. Vou fugir. Uma chapa para que este chapa. Não sei para o que é esta chave. Oh foda-se. Oh foda-se. Como é que este chapa tem se levantado outra vez? O que é isto Zé? Eu tinha visto que estava aqui uma porta. Só pode ser para aqui. Vamos agora. Vamos. Vamos.ết que nos filhas mal. Olha o Otogon Tos moment. O que é isto Zé? Baza 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 Baza. Baza 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 Baza. Vai 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 caralho. O que é esta garça? Vai atrás de ICANN! WTF... Beleza! Beleza! Mano, tudo que nem um jipe, mano. Fui tendo a aguentar uma boca. 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 Espero que eles tenham algumas respostas na estaciona de policia. Um homem vai encher o depósito que já está aí. Sim. Leon Kennedy. Você é? Clare. Clare Redfield. Você vive aqui? Não. Estou procurando meu irmão. Ele é um advogado também. Bom, é bom que nós nos encontramos. Eu não sei o que esperar mais. Fui tendo a aguentar. Fui tendo a aguentar. Como é que vai começar, mano? Mano, o jogo começa assim, mano. O homem vai encher o depósito, mano. Está o bueda tranquilo da vida. Está ali bueda... Ele achou estranho estar ali sozinho comigo. E não veio o atendente, né? Mano, já o carro da bofia ali aberto, mano. Bofia já todo estripado ali no chão, mano. Temos que entrar ali para a congelação. Está um zombi a comer o bofia, mano. Depois apareceu esta clareco. Eu também não sei de onde é que ela veio. Também gostava de saber onde é que havia esta. E então estamos a voltar com os videozinhos terror. Videozinhos do Evelyn. Conteudozinho que a malta gosta de ver. É isso, mano. Não se esqueça de deixar o vosso likezinho. Partilhar com os vossos amigos. Que assim vocês não perdem nada e eles também não. É isso, mano. Só para seguir. Para a perda da cidade, você foi advogada a chão de 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 chão. Preto de comida e comida e comida será entregada para todos os que precisam. Oh, meu Deus. Isso é tão surreal. No meu cão de chão de chão. A chão de 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 chão. Eles vão saber algo. Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que não há atendimentos? Não, há atendimentos. É uma grande cidade. Tem que ter. Tem que ter. Mais uma área de chuca. A chão de chão. É uma área de chão. NÃO, FICOSO! ayan, você tem que voltar. Eu tenho que voltar a frente. Vamos, 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 vamos. Vai para aquele caminho, mano. O que? Poxa, é um gajo! É grave! O gajo é a morde-lo! Eu não posso! Espere-se! O que é isto? O que é isto? Oh, não! O que? O que é isto? Clare! Clare, você está bem? O que é isto? 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 Eles estão todos voltando! O que é isto? O que é isto? O que é isto que é isto que é? O que é isto? Então tem apenas uma bola Eu não posso escolher. Eu tenho sete bolinhas. Eu não gostaria de elas por vocês. Eu posso precisar de elas por um monte de hoje. Eu não estou a lares à porta. Olá? Tem alguém aqui? O que é isso? Olha mais seis bolinhas de bola de pistola. O que é isso? Está para gravar? Olha! Dá um savezinho. Mano, WTF foi este início de jogo mano? O que é isto? Está tudo doido mano. O que é isso? Tem alguém aqui. Vamos botar. Não. Não está bem. David. Marvin. Você está lá? Eu encontrei um caminho fora. Está aqui. Estou a ver. Tem que encontrar aquele cara. WTF o que é isso? Eu entro por aqui dão. Manual. Eu entro por onde mano? Observation room. Press room. Bedroom. Fire escape. Isso foi no alvo qualquer que a gente viu. Não sei. Não sei. É daquele lado. Isto é por aqui. Ah ok. Isto já foi usado. WTF é isto? Não preciso de mais ainda para cartar estes. Estes cois. Estes coisores. Estes coisores. Keep out. Isto está a dizer para a gente. Se manter fora. E o que é que a gente vai fazer? Se enfiar lá dentro. Mas o que é que isto vai fazer? Vai ficar para o próximo episodio mano. Boa. Dasso. Olha vamos acabar explorar esta parte de baixo. aqui debaixo tem ali qualquer coisa para apanhar parece uma secretaria ou sim vou abrir esta porta o que é isto agora acho que tenho que ir lá acima acho que não tenho esse mito para fazer acho que não tenho esse mito para fazer mas olha a marca do dente da boca do gás cada dentada vou até dizer-te uma coisa leão espero que vocês tenham gostado deste episodio os vídeos também não podem ser muito longos também quero ver se consigo fazer uma seriezinha bacana para vocês com um bom gráfico e é isto mano espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixarem aquele like não se esqueça de partilhar com os de vossos amigos para vocês não perderem nada nem eles e é isto mano comentem o que é que vocês acharam do primeiro episodio e até a proxima fui tchau tchau